O que é que tá nesse jogo aqui? Eu não sabia que faz... 659 Meu Deus do céu, eu não sabia... Eu não sabia, viado, eu não sabia... Que isso? Eu não sabia que atropela não Caralho, eu não sabia... Ele saiu atropelando geral, homem Eu não sabia, eu não sabia que atropelaram... Quem quer andar de carroça? Mataram o puto, meu... Resgata ele, leva ele no médico Joga ele ali no médico Joga ele ali no médico Eu não sabia que atropelaram, viado Acabou o freio da carroça Do homem, deixa eu salvar ele Nossa coisão Awww 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 Awww